E aí está a taça sendo entregue ao campeão do campeonato carioca de 2020 O time do Flamengo chegando ao seu 36º no Rio de Janeiro O futebol do Rio de Janeiro continua com o Brunegro Ó a galera! Uma vez Flamengo, sempre Flamengo Flamengo sempre eu hei de ser É o meu maior prazer, pelo brilhar Seja na terra, seja no mar Vencer, vencer, vencer Vence mais uma vez o Flamengo E você viu ali, a ele, isso era ele Olha o piste ter subido Dê um pipa e ele vai voar Quem sabe ele não balança um pouquinho Eu acho muito legal essa interação dos jogadores Esse carinho, né? Sabendo que tem uma possibilidade de saída do piste E ele vendo essa demonstração de carinho dos seus jogadores Quem sabe, né? Vamos aguardar aí para os próximos capítulos dessa novela Vamos ouvir um pouquinho essa festa dos jogadores A festa é deles A festa é dos jogadores do Flamengo A festa é rubro-negra Isso é uma fella à A festa é dos jogadores do Flamengo